Moçando do Socorro, hoje o Cireiro Oi meus amigos, oferece um ótimo abraço Me mudem bem Tchau! Oh, já, sacanagem Sempre que eu te dá bala Tchau! Me mudem bem, me mudem Me mudem bem, me mudem bem 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 Me mudem bem Me mudem bem Você sabe que você é quando vai até o chão Tchau! 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 Tchau!